Salve, salve galera do canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui na Saga com o Santos no Brasfoot 2020, esse é o oitavo episódio E antes da gente ir pro vídeo galera, eu vou tá fazendo os agradecimentos aqui ó, Thiago Rocha e Jadson Gameplay, brigadão pelos comentários aí, tamo junto aí rapaziada E também tá agradecendo aqui aos grupos de Whatsapp aí mano, de Brasfoot, FM, SM, obrigado a todos aí pela ajuda aí no canal e tamo junto hein, valeu mesmo pela participação de todos aí mano E bora pro vídeo aí mano, hoje temos estreia na Copa do Brasil, primeiro jogo contra o CRB, antes de ir pro jogo vamos dar uma olhada aqui no calendário E vamos ver os jogos de hoje, hoje temos jogos contra o CRB, contra o Vasco, contra o CRB de novo, jogo de volta, contra o Curitiba e contra o Atlético Goianiense Beleza, esses são os jogos de hoje, beleza, agora vamos ver classificação aqui, vamos dar uma olhada na classificação aqui do campeonato brasileiro Série A São Paulo vai liderando com 37 pontos ganhos, segundo Flamengo com 36, nós tá em terceiro com 36 pontos, aí vem Botafogo com 32, Sport com 31 e Vasco da Gama com 28 E o Palmeiras em sétimo com 28 pontos, aí os outros times né, se vocês quiserem tá dando uma olhada é só pausar o vídeo Beleza, bora lá pra esse jogo aí da Copa do Brasil estreia, vamos dar uma olhada aqui que daqui a pouco a gente vai ter que vender alguém mano Nós tá com as finanças meio complicada Mas beleza, isso aí é daqui a pouco a gente resolve, vamos escalar aqui o elenco, vamos jogar na 4-4-2 Com Marinho e Raniel no ataque, Soteudo e Carlos Sancho no meio, Diego Pituca e Alisson de volante E nas laterais Felipe, Jonathan e Maddison Na zaga Luan Pérez e Tanganga E goleiro, Everson Simbora, bora pro jogo hein Em casa hein, vai pra cima dele Santos, vamos jogar de preto Beleza, vambora 1x0, abrimos o placar 1x0, não vi quem foi que fez o gol Mas tá valendo, tá 1x0 Tamo com 77% de posse de bola 7 finalizações CRB acaba de empatar o jogo com Bruno Lopes Termina o primeiro tempo Ah, quem fez o gol foi Felipe Jonathan, viu galera Felipe Jonathan aí fez o gol Vamos tá fazendo a substituição Vou colocar o Jobson no lugar do Agora tô em dúvida Do Pituca ou do Alisson Vou colocar no lugar do Do Pituca que tomou o cartão amarelo Vou colocar o Phil Folder no lugar do Carlos Sanches E simbora pro jogo 1x1, começou o segundo tempo Tamo com mais posse de bola Vamos meu Santos Até agora 1x1 Jogo truncado Jogo truncado na Vila Belmiro Pela Copa do Brasil 1x1, 70% Jogo tenso, jogo tenso Marinho Faz o gol no Nos acréscimos Aos 45 minutos Marinho Faz o gol da virada É isso aí galera Ganhamos de 2x1 Tivemos 67% de posse de bola 20 finalizações E 21 desarme E 19 passos errados Beleza E aqui estão os outros jogos Curitiba perdeu por vitória Nós ganhamos do CRB O Corinthians empatou Aí estão aqui os outros jogos Quem quiser tá dando uma olhada Só pausar o vídeo aí E bora pro jogo Bora continuar aqui Aí tá As quartas Da Liga Europa Só tá mostrando aí os jogos pra vocês Ó quem fez os gols Só tá dando uma Só tá pausando o vídeo aí Pra vocês tá Tá vendo aí Quem fez os gols Beleza Agora temos jogo Jogo contra o Vasco Jogo contra o Vasco Fora de casa hein mano Vasco tá em crise Em 19 Não Em 19 Em 6º lugar Esquece tudo que eu falei Eu vi errado Tá em 6º Vasco tá em 6º Pô tá fazendo a campanha boa Eu que falei besteira Beleza Vamos lá Tá escalando o time Tá escalando aqui o time Vamos no 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches no meio Diego Pituco e Alisson de volante Felipe, Jonathan e Madison de laterais Nazaga, Luan Pérez e Tanganga Goleiro Everson Bora pro jogo hein Não, vamos jogar de branco Porque o Vasco tá jogando de preto Beleza Bora pro jogo Fora de casa hein Jogando em São Januário 0x0 O Vasco tá com mais posse de bola Vasco abre o placar com o Thales Magnus Até agora 1x0 pro Vasco Beleza, vamos colocar o nosso talismã O Taylson Vamos colocar o Taylson E tirar o Carlos Sanches Colocar o Phil Foden Porque o Carlos Sanches tá cansado Vamos avançar E vamos Bora pro jogo Até agora 1x0 Pro Vasco O jogo fora de casa É sempre difícil Tome quase engolando a posse de bola Vamos Santos Pelo menos traz o empate Raniel Empata o jogo Boa Raniel Valeu É uma alta Tava na cara Que ele ia ser expulso Beleza Empatamos o jogo Os caras ainda tiveram Um jogador expulso Nós tivemos 49% de posse de bola 14% de finalização Os caras finalizaram mais Tivemos 15% de desarme E 22% de passos errados Estamos errando muito passe Agora Beleza Vamos pro segundo Segundo jogo Pela Copa do Brasil Jogo de volta Jogo de volta Aí contra o CRB Vencemos o primeiro jogo De 2x1 Vamos Vamos aqui escalar o elenco 4x4x2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches no meio Diego Pituca e Alisson de volante Nas laterais Felipe, Jonathan e Madson Luan Pérez e Tanganga na zaga Com Everson no gol Beleza Bora pro jogo Lembrando que vencemos o primeiro jogo Por 2x1 Até agora 0x0 Jogando no Rei Pelé Beleza Raniel tomou cartão amarelo Jogo tenso 0x0 ainda Tá equilibrado o jogo Bruno Lopes Bruno Lopes abre o placar aí nos acréscimos do primeiro tempo aí pro CRB Não tá fazendo a substituição O Raniel tomou cartão Vou tirar o Raniel E colocar o Taylson Colocar o Phil Fodor no lugar do Sanches E tirar um volante E tirar um volante E agora Deixa eu ver Tirar um volante Tirar o Tirar o Pituca Beleza Vamos avançar hein mano Com esse resultado aí O CRB vai se classificando hein Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos avançar Beleza Jobs se empatou Aos 7 minutos Vamos meu Santos Vamos meu Santos 1x1 Jogo difícil Fora de casa No estádio do Rei Pelé CRB faz 2x1 Bruno Lopes de novo Empatamos galera Vamos disputar nos pênaltis contra o CRB hein Pra quem vai pra próxima fase da Copa do Brasil Não Jobson sai Deixa eu ver aqui agora como é que ficou O Alisson também sai Beleza Deixa eu ver Primeiro cobrador vai ser o Taylson Segundo o Marinho Phil Foden Soteu Deu quarto E o Vou colocar o Felipe Jonathan Colocar o Felipe Jonathan Pra ser o quinto cobrador Aí vem Luan Pérez Tangangar Jobson Madison Alisson E Everton Bora lá hein mano Vamos Santos Complicado Disputa de pênaltis Salvamos Episódio Da hora esse hein Salvamos Carlos Jatobá faz o gol Taylson faz o gol Claudinei Faz o gol Marinho Faz o gol também Igor Gol Phil Foden Gol Luiz Gol Soteudo Perdeu o pênalti Soteudo Bruno Lopes Ah não mano Eu não acredito Fomos eliminados É galera Fomos eliminados no pênalti Pro CRB Soteudo Perdeu o pênalti Perdeu a quarta cobrança Fomos eliminados Bruno Lopes Faz o quinto gol Faz o quinto gol aí Do CRB Vamos lá né Vida que segue Vamos dar continuidade aqui Perdemos no pênalti mano Pro CRB Vamos avançar Aí tá aí o jogo da semifinal da Liga Europa O Leicester ganhou de 4x1 O Manchester United ganhou também Vamos dar continuidade Aí tá uns convite de técnico aí Eu vou tá recusando Vou rejeitar todos Tamo devendo Nossa Tamo devendo 3 milhões 3 milhões Vamos aqui ver a O calendário Vamos dar uma olhada aqui no calendário É complicado Temos jogos Contra o Curitiba E contra o Atlético Goianiense Beleza Ah fomos eliminados da Copa do Brasil E mano Vamos aqui ver o Os artilheiros Do campeonato Gabriel Barbosa É o É o artilheiro Em segundo vem Raniel E Gleison do Bahia Do Bahia em terceiro E Marcos Paulo em quarto Do Fluminense Com 10 gols Beleza Agora vamos dar uma olhada aqui no Líder em assistência No Brasil Leo Senna Felipe Menezes do CRB Com 19 E Felipe Luiz do Flamengo Com 18 E Carlos Sanches em quarto Com 16 Beleza Esse aí é o time Vamos Vamos vender o João Paulo Goleiro Pra dar uma equilibrada nas dívidas né Tá complicado Pede 5 milhões Não houve Não houve Não houve comprador Beleza Vamos ofertar 4 milhões e meio Beleza Ele foi jogar no Ibernia Foi jogar no Ibernia Foi vendido por 4 milhões 545 Tranquilo Mesmo assim a gente tá com dívida ainda Tamo devendo Vamos jogar fora de casa Vamos acordar Santos Vamos acordar mano Tá complicado a situação Desse jeito não dá Vamos aqui Vamos Vamos escalar o time O time aí vem Numa pequena crise aí né Perdemos Perdemos O primeiro jogo da Copa do Brasil Perdemos Ganhamos o primeiro E perdemos o segundo Aí Vamos disputar nos pênaltis né Pênalti é loteria Fomos eliminados aí Mas vamos aí Vamos dar continuidade aqui Tem muito campeonato brasileiro pela frente aí Vamos tentar lutar pra Pra ir pra Libertadores E voltar ano que vem Com força máxima Vamos de preto O time é Marinho Raniel Soteudo e Carlos Sanches De meio de campo Volantes é Diego Pituca e Alisson Nas laterais é Felipe Jonathan e Tagba Na zaga é Luan Pérez E Tanganga Goleiro Everson É a gente vai ter trabalho hein mano Vamos ter que dar uma reformulada boa aí nesse elenco Mas bora avançar Começou o jogo mano Raniel abre o placar pro Santos Tamo jogando no Couto Pereira Fora de casa Vamos meu Santos Vamos meu Santos 1x0 Brasileiro é obrigação agora mano Só restou só o que? Só o brasileiro pra gente Nessa temporada 1x0 Vou colocar o Taylson Vou colocar o Taylson no lugar do Raniel E Phil Folder no lugar do Sanches Sanches tá cansando bastante E vamos avançar Beleza Segundo tempo começou 1x0 pra gente Até agora Salvamos Tamo com 160% de posse de bola 1x0 em cima do Curitiba Vamos meu Santos Vamos meu Santos Curitiba empate do jogo Giovanni Augusto É Esse episódio tá pra esquecer hein mano Empatamos contra o Curitiba Tivemos mais posse de bola Finalizamos mais Tivemos mais desarme E mesmo assim O time não Soube aproveitar As chances As chances As chances criadas Mas vamos aí Bora Vamos avançar Final da Libertadores aí Boca Juniors e Flamengo Final da Liga dos Campeões Boca Juniors venceu O Flamengo por 2x1 Vamos ver a Liga dos Campeões Quem venceu País de Munique Ganhou de 1x0 do meu City Mano É meu City Beleza Vamos Agora Liga Europa Semifinal da Liga Europa Aí ó Aí que estão os jogos Vamos dar continuidade Vamos Vamos ver como é que ficou a classificação Do campeonato Flamengo líder Com 40 pontos São Paulo em segundo Com 38 Santos Estamos em terceiro ainda Mantemos a terceira posição aí Com 38 pontos Aí vem Botafogo Com 36 E o Sport Com 35 Em quinto Palmeiras em sexto Com 31 Esses são os seis primeiros Que estariam se classificando Para Libertadores né Beleza Vamos dar uma olhada aqui na Na série B Cruzeiro é líder É líder isolado Com 48 pontos Aí vem Náutico Com 40 Paraná em terceiro Com 36 E o Operário com 34 E o Operário com 34 em quarta Esses são os quatro Que subiriam para a série A Vamos ver a série C A série C está na fase Semifinal aí ó Vai ter jogo Oeste contra 13 E Imperatriz e Santa Cruz Esses são os jogos da semifinal aí Beleza Vamos 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 dar continuidade aí Vamos escalar o time Pelo jeito a gente vai ter bastante desfalto Ah não Ainda não Vamos lá no 4-4-2 Último jogo do Do episódio Marinho e Raniel no No ataque Soteudo e Carlos Sanches no Meio de campo Diego Pituque e Alisson de volante Felipe Jonathan e Tagma na laterais E na zaga Luan Pérez e Tanganga Goleiro Everson Bora pro jogo Beleza Estamos jogando na Vila Belmiro Pra 19 mil pessoas Começa o jogo Estamos com mais posse de bola Finalizamos 5 vezes Até agora 0x0 Vamos Santos Vamos Santos Boa Raniel Abre o placar pro Santos Fim do primeiro tempo Vamos substituir aqui o Carlos Sanches E vamos Eu vou tirar o Marinho e vou colocar o Taylson O Taylson veio numa Numa forma Numa forma boa E tá jogando bem nos jogos Beleza Bora pro jogo 1x0 Vamos pelo menos ganhar esse jogo mano Último jogo do episódio Vamos tentar vencer Até agora 1x0 Mas finalizou já 14 vezes Vamos Santos 1x0 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 Soteudo faz o segundo gol nos acréscimos Vencemos aí galera Por 2x0 aí o Atlético Goianiense Vamos dar continuidade aqui Vamos Vamos dar uma olhada aqui na classificação A gente manteve a terceira posição né 41 Flamengo continua líder São Paulo vice O Sport e o Botafogo O Botafogo tá em quarto O Sport em quinto E o Fluminense Em sexto Então esses são os 6 primeiros aí Que estariam indo pra Libertadores Beleza Vamos ver os jogos que a gente vai ter no próximo episódio Vamos dar uma olhada aqui Teremos jogos contra o Sport Corinthians Um amistoso Contra o Flamengo Clássico Jogo de 6 pontos Contra o Flamengo Contra o Palmeiras Contra o Palmeiras também Fora de casa E contra o Grêmio E contra o Grêmio Vai ser Só jogão Na próxima No próximo episódio Beleza Agora Esse foi o Foi o vídeo de hoje Gerardo tá chegando aí no canal Peço que Que deixe aquele like aí Pra fortalecer cada vez mais Nosso Nosso canal Quem não é inscrito Se inscreva Ative o sininho aí Pra receber novas notificações Do canal E tamo junto Obrigado aí pela participação de todos E é nóis E fui Vai pra cima deles Santos Tchau 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 Tchau